E o sonho de conquistar o bicampeonato catarinense de futsal acabou para o Joaçaba no último domingo. A equipe foi superada pelo Jaraguá fora de casa e deu adeus à competição. O Joaçaba Futsal foi até Jaraguá do Sul com a vantagem de jogar por dois empates, no tempo normal e na prorrogação. Mas a equipe da casa não tomou conhecimento disso e foi para cima, vencendo a partida no tempo normal pelo placar de 5 a 2, com três gols de Neto, um de Douglas e um de Pirulito. Para o Joaçaba marcaram Baguete e Júlio. Já na prorrogação, o Jaraguá abriu vantagem com Caio. Deivão empatou para o Joaçaba, mas não foi suficiente para classificar o time do Meio Oeste, que se despediu do campeonato. O final vai ser entre Joinville e Jaraguá, clássico do norte. Joinville ontem conseguiu a classificação contra o Tubarão.